Isso... Isso significa... Que... Por qual o nome a gente vai te chamar? Quem liga o pronome? Você nos colocou no eixo de novo. O que aconteceu com a Mara quando o Chucky... Ela está comigo. Estamos em harmonia. Você vai voltar com a gente pro bunker? Como assim? Claro que ele vai voltar pro bunker. Ele é o cara, ele é o chefão. Bora fazer o que a gente quiser. Bora lá. Quer saber? Vamos dar uma geral lá. Comprar TV nova, poltrona nova, tudo novo. Dean, eu não voltarei com vocês pra casa. Na verdade, eu já estou lá. Onde? Em toda parte. Então... Você é ele? Eu sou Will. Mas, eu sei o que quer dizer. E se a gente quiser te ver? Tomar uma cerveja, sei lá. Eu vou estar lá. Em cada gota de chuva que cair no chão. E em cada grão de areia que voar com o vento. Nas areias. Nas rochas. E no oceano. Péssima hora pra poesia. Tem muita gente contando com você e precisando de respostas. E elas terão suas respostas. Talvez não hoje. Mas... Um dia. Ninguém mais vai precisar rezar por mim. Ou... Sacrificar-se por mim. Eles só precisam saber que... Já sou parte deles. E confiar nisso. Eu não quero aparecer. Chuck se colocou na história. E esse foi o seu maior erro. Mas... Eu aprendi com vocês. E com minha mãe. E Castiel. Que... Se alguém quer ser o melhor possível. Ele consegue. Eu só preciso acreditar. Bem... Eu vou estar bem pertinho. Adeus. A gente se vê, Jack. E aí... E aí... E aí...